Quando o governo federal instituiu um órgão a nível nacional para que cuidasse da regularização fundiária no nosso país, eu tinha certeza que chegaria logo, logo no Comissário de Caxias. Tão logo, assumimos, tão logo o prefeito Fábio Gentil tomou conta do nosso município, da nossa prefeitura, foi uma das primeiras providências. E se ele tomou essas providências de imediato, é porque sabia e sabe que nós tínhamos e ainda temos vários problemas problemas, problemas inúmeros nesta área, nesta situação fundiária do município de Caxias. Mas até hoje, nós contamos no tempo, nos termos, os municípios que se preocuparam com um assunto tão sério como esse. Porque, vejamos, você mora 20, 30 e até 40 anos numa propriedade, numa casa, tem a posse do seu terreno, mas não tem um documento para chamar de seu. Não tem a escritura para fazer aquilo que você deseja e até deixar para seu cidro e para seu teto. A regularização fundiária, comandada pela doutora Roniara, Joel e os outros assessores, tem conduzido esse processo com rapidez, com muita rapidez. E, às vezes, quando atrasa, os senhores e as senhoras já têm a certeza que são problemas burocráticos que ainda é correto do cartório que faz a titularidade, que faz a matrícula. Mas a parte que cabe ao município, a Secretaria de Regularização Fundiária, tem andado de vento e culpa. E aqui está o resultado da ação da Prefeitura, da ação daquela Secretaria de Regularização Fundiária. E esta promessa, e este trabalho, o vereador do Anderinho, que acabou de chegar, foi próxima eleição. E aqui, mesmo com essa dificuldade, porque leva tempo para se regularizar com a posse. Hoje, os senhores e as senhoras receberão os documentos oficiais, receberão o título oficial para que vocês possam se analisar. Faça bem bom uso. Muito obrigado. Obrigado.